Oi, eu sou o Alexandre Gurgel, você está no Alexandrismos e no vídeo de hoje eu vou contar 5 coisas que eu pensava sobre o meu corpo e que eu não penso mais. Vem comigo! Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá na hora que você estiver vendo isso, meu amor, tudo bom? Como é que você está? Eu estou muito bem. Bueno, no vídeo de hoje eu vou fazer uma sugestão que me deram lá no Instagram, então você me segue no Instagram pra você poder sugerir vídeos e poder participar da criação desse canal, tá? Pra gente ficar lá bonitinha, certinha, amiguinha. Alexandrismos. E aí me sugeriram 5 coisas que eu pensava sobre o meu corpo e eu não penso mais. É muito difícil a gente voltar atrás, né? E parar pra analisar e a gente quando olha a nossa vida, antes de se aceitar, como a gente lidava com o nosso corpo e como lida agora, pelo menos pra mim, é absurdo como tudo mudou, né? Então assim, a primeira coisa que eu pensava sobre o meu corpo e eu não penso mais é que meu corpo não podia sentir prazer. E isso é uma coisa que era muito forte, assim. Eu achava que eu não podia sentir prazer no sexo, eu não podia sentir prazer me alimentando, eu não podia sentir prazer fazendo alguma coisa que fosse legal ou que eu merecesse sentir prazer. Tudo que eu sentia na época que eu não me aceitava e que eu pensava, né, que o meu corpo era errado, era que eu tinha que ser diferente do que eu era e que eu não merecia gozar, literalmente, dos prazeres da vida, que eu merecia realmente ficar afundada na merda e depressiva e porque eu não era daquele jeito que eu tinha que ser. Então eu pensava que o meu corpo não era digno, não merecia sentir prazer. E hoje em dia eu vejo que é uma grande besteira, porque a gente pode sentir prazer, a gente pode sentir tudo, nosso corpo é perfeito e a gente sente coisas no corpo inteiro. Então por que eu me tolia tanto de sentir prazer? Isso era ruim pra mim e até pros meus relacionamentos, sabe? A gente vai criando tanto problema com o nosso corpo e tanto trauma a partir disso, que quando a gente vai se relacionar com alguém e a pessoa quer tocar na gente, a pessoa quer fazer um negocinho na gente, a pessoa quer amar a gente, a gente tem dificuldade de receber amor, a gente tem dificuldade de sentir prazer, a gente tem dificuldade de se abrir, porque a gente acha que não, não, eu não mereço. Pra mim, não. Isso não é pra mim. Então é muito difícil, porque a gente vai toda hora voltando e pensando, caramba, eu posso? Eu posso? Bom, a segunda coisa que eu pensava sobre o meu corpo e não penso mais, era que com o meu corpo eu não poderia ter um estilo legal. Eu achava que eu não poderia me vestir de uma forma legal, de uma forma inspiradora, de uma forma que as pessoas fossem olhar pros meus looks e pensar, nossa, que maneiro, ela sabe montar um bom look. Não, como eu não me aceitava gorda e fazia de tudo pra emagrecer, eu nunca comprava roupa que cabia no meu corpo. E também não tinha roupas legaizinhas que eu pudesse comprar naquela época, né? Tô falando de alguns anos atrás, quando eu morava no Rio. Quando eu comecei a me aceitar, quando eu comecei esse processo, eu comecei a perceber que a moda, ela é minha aliada. A moda, ela não é pra eu me esconder, pra eu cobrir o meu corpo, pra eu ficar escondendo o meu corpo, pra ninguém ver a minha gordura, pra ninguém ver a minha banha. Não, a moda é minha aliada, eu posso ser maravilhosa, eu posso ser bonita com o corpo que eu tenho. Eu não preciso emagrecer pra poder usar uma roupa tal. Eu não preciso emagrecer pra poder usar um jeans apertadinho. Eu não preciso emagrecer pra usar um biquíni bem pequenininho. Bem pequenininho. Tem várias fotos aqui que vocês estão vendo, que são provas de que a gente pode ser estilosa, maravilhosa, perfeita, não queira algum cristal sem defeitos, mesmo sem emagrecer. Quando eu me dei conta disso, e principalmente quando eu vim aqui pra São Paulo, tá? Que eu comecei a perceber que tinha lojas plus size, que eu poderia realmente criar o meu próprio estilo, que eu poderia ter o meu próprio estilo. Não precisava esperar ter o corpo tal, sabe? Pra fazer alguma coisa. Eu pensei, nossa, olha só, agora eu tô me servindo de referência de moda. Sério, isso pra mim é muito estranho, muito doido. Porque antes eu era uma pessoa que, né? Eu? Referência? Não. Se eu botava a camisa, a calça jeans e pronto. Quando a calça jeans dava, né? Então é isso, a gente pode, a gente pode ser referência, a gente pode ir além, a gente pode ser inspiração de look. E sim, sendo gorda, querida. Ou, faz favor de se inscrever, deixa seu bom like, minha querida. Se inscreve aí. Bom, a terceira coisa que eu pensava sobre o meu corpo, eu não penso mais, era que eu era compulsiva. Que eu era uma pessoa compulsiva. Eu já falei isso no vídeo que eu conto que eu emagreci. Mas eu, até parar de fazer dieta, eu achava que eu era uma pessoa compulsiva. Porque eu tinha transtornos alimentares desde a adolescência. E eu, como eu ficava no processo de tentar ser anorexica ou bulímica, né? Que é de tentar parar de comer ou de vomitar e fazer exercício pra caramba. Quando eu abria a mão de fazer isso e queria comer, eu comia muito. E a visão que eu tinha é de que eu comia compulsivamente e de que eu comia muito, muito, muito. Porque a minha alimentação era muita comida. Só quando eu parei de fazer dieta, que eu percebi que o meu corpo não era compulsivo daquele jeito pra comer. Que eu não tinha aquele apetite todo. Mas que como eu passava tanto tempo me privando de coisas, passando fome, quando eu comia qualquer coisinha, eu já achava que era demais. Então, só quando eu parei de fazer dieta, eu entendi como o meu corpo funcionava, como as minhas vontades funcionavam, como o meu organismo funcionava, pra sentir fome, pra sentir as coisas. E como eu fazia dieta, eu ficava toda hora me condicionando a não sentir aquilo, a não viver aquilo. E eu achava que eu era um monstro, que eu comia muito e tudo mais. Hoje em dia, eu fico assustada, porque eu como muito pouco. E eu achava que eu comia pra caramba. E é muito doido como é que a gente não tem percepção sobre a gente quando a gente não se ama e não se aceita. A gente fica, caraca, eu sou um monstro, eu como pra caramba. E você vê que nada a ver, cara. Olha só, eu nem como tanto assim. Na verdade, às vezes eu divido um PF, sabe? Com uma pessoa. Você vê. A gente não faz ideia de quem a gente é até a gente olhar pra si mesma e perceber, sabe? Bom, a quarta coisa que eu pensava sobre o meu corpo e não penso mais, era que o meu corpo não podia ser um corpo sensual. Que eu não podia ser sexy, que eu não podia ser bonita, interessante, sensualen, porque eu era gorda, né? Porque eu tinha um corpo deformado, porque eu tinha um corpo fora. Enfim. E quando eu fui me aceitando, quando eu fui me descobrindo e no meu processo de empoderamento, que está todo documentado na internet, se você for ver meu canal desde o começo, você vai vendo como é que as coisas vão mudando, tá no meu Instagram também, tá tudo lá. A primeira foto que eu postei assim, mais sensual, eu olhei pra foto, eu tive muita dificuldade de postar aquela foto, isso foi em 2016, eu acho. A primeira foto que eu postei, bota aqui do lado, Ricardo, a foto. Quando eu postei essa foto, eu pensei assim, meu Deus, eu sou maluca, quem sou eu pra postar uma foto assim? Quem sou eu pra ficar sensualizando? E eu não sou assim, mas eu postei. Eu postei mesmo assim e pra mim foi muito importante. A minha geração, né, eu vou fazer 30 anos, a gente não cresceu com a internet, mas a internet faz parte da nossa vida, é a nossa sociedade digital. Então postar uma coisa na internet significa muita coisa. Quando eu postei essa foto na internet, significou que eu realmente estava me assumindo como aquela pessoa que era daquele jeito, você entende? Que eu estava gostando daquilo, mostrando pras pessoas que eu gostava de ser da minha forma. E antes eu não mostrava isso, eu me enganava. Eu postava foto cobrindo o meu corpo, eu postava foto só de rosto, eu não mostrava meu corpo de jeito nenhum, sabe? Ainda mais com pouca roupa. Então, pra mim, foi um corte grande, a foto pra mim é simbólica do Instagram, mas pode ser qualquer outra coisa que possa funcionar pra você, sabe? Mas pra mim, isso no Instagram reverberou na minha vida inteira. Comecei a usar outras roupas mais sensuais e comecei a sair na rua assim. Eu comecei a me sentir uma pessoa sensual e sexy que eu poderia ser assim, sabe? Eu até comecei a flertar, coisa que eu não fazia antes. Eu comecei a ganhar segurança com o meu corpo e isso foi reverberando na minha vida como um todo. Coisas que eu nunca imaginava antes que eu faria, sabe? Até comercial de TV eu fiz, gente. Comercial de TV de beleza da Avon lá que eu fiz. Você imagina, quando que eu imaginaria que eu seria uma gorda sensual, bonita e que apareceria no comercial de TV pra todo mundo ver? É muito louco o corte que a gente faz quando a gente se aceita, quando a gente percebe tudo, a gente vê. Meu Deus, olha quanta coisa eu mudei, olha quanta coisa aconteceu na minha vida. Isso é bem doido. Bom, e a quinta coisa que eu pensava sobre o meu corpo e não penso mais era que, basicamente, eu não poderia ter sucesso na vida, eu não poderia ter um relacionamento, eu não poderia ter nada na vida enquanto eu não fosse magra, enquanto eu não tivesse determinado corpo. Eu odiava o meu corpo ao ponto de ficar travando a minha vida, travando as coisas que eu queria fazer porque ele era daquela forma. E isso pra mim era muito forte, eu ficava sempre presa naquilo, não, um dia eu vou chegar lá, um dia eu vou emagrecer e eu vou poder usar branco, um dia eu vou emagrecer e eu vou poder pedir o emprego tal, um dia eu vou emagrecer e eu vou poder me mudar pra São Paulo, um dia eu vou emagrecer e vou poder ter um relacionamento. Então a gente fica presa nisso, eu ficava presa nisso até que eu entendi que, cara, o dia que eu emagrecer não vai acontecer nunca, o dia que eu tenho que viver a vida é agora, eu só tenho hoje, eu vou passar a minha vida inteira esperando um corpo tal ou vou começar a viver agora. E aí eu entendi que o meu corpo não me impedia de nada, que eu podia fazer tudo, que eu podia ir além, que eu podia conquistar as coisas da minha vida, que eu podia ter sucesso, que eu podia ser uma pessoa, que eu ia ser inspiração pra outras pessoas, que eu podia ajudar outras pessoas, sabe? E uma sexta coisa, que na verdade é um bônus, é que eu achava que o meu corpo não merecia mais viver, eu achava que eu não merecia mais estar viva, eu achava que por causa do meu corpo e por quem eu era, eu não merecia nem estar aqui, meu filho, você não tinha nem que estar aqui, tinha que morrer mesmo. Eu tenho um histórico porque eu tentei me matar, né? Eu já falei sobre isso nesses vídeos aqui, você vai lá ver depois desse vídeo, mas você entende? Eu achava que a minha vida nem merecia mais acontecer, beijo, vida, não preciso mais. E claro que não, eu entendi pouco a pouco, conforme eu fui me aceitando, conforme eu fui trabalhando isso na terapia, trabalhando a cabecinha, que a minha vida é muito maravilhosa, que eu vivo e que tudo isso só aconteceu na minha vida, todas essas novas percepções sobre o meu corpo, sobre quem eu sou, só aconteceram na minha vida porque eu estou viva, porque eu estou vivendo, porque a menina que foi lá tentou se matar lá e que não morreu, obviamente, porque eu estou aqui e não sou um espírito, né, queridas? Ela hoje em dia está ajudando pessoas a saírem no fundo do poço e se levantarem e desistirem também de morrer, desistirem também de odiarem o seu corpo, começarem a amar o seu corpo, começarem a se gostar, se trabalhar, se conhecer. Então, gente, a grande dica é essa, às vezes a gente tem uma percepção muito louca sobre o nosso corpo, às vezes o nosso corpo a gente acha que é um impeditivo para fazer muitas coisas e quando a gente quebra isso e a gente olha para frente e fala assim, calma aí, eu posso, olha quantas pessoas estão fazendo, olha quantas pessoas podem também, por que eu não posso? E aí você vai lá e você faz e você vê que o seu corpo é apenas o seu corpo, ele não te impede de nada, você pode seguir a sua vida com ele, se você quiser mudar, se você quiser emagrecer, se você quiser engordar, se você quiser fazer uma plástica, se você quiser fazer o que você quiser, você faça o que você quiser, mas você não precisa mudar um fio de cabelo, você não precisa mudar nada para que você mude a sua vida, para que você tenha uma nova percepção sobre o seu corpo, sobre a sua vida e comece a fazer as coisas de fato que você quer fazer, em vez de ficar esperando ter um formato X ou Y para conseguir alguma coisa, para conquistar alguma coisa, minha filha sai dessa, tá bom, começa agora, a vida é agora, agora, tá bom, você só sabe do dia de hoje, é muita pretensão mesmo a gente achar que a gente vai viver eternamente, a gente sabe do dia de hoje, trabalhe no dia de hoje, se conheça hoje, se permita hoje, viva agora, você vai sofrer, você vai chorar, você vai sentir dor, você vai achar que está errada, você vai achar que as pessoas são loucas, você vai se sentir mal com as pessoas, as pessoas vão rir de você provavelmente, mas posso te contar um segredo, isso vai acontecer você se aceitando ou você não se aceitando, isso vai acontecer de uma forma ou de outra, então vamos lá, só vai, só se trabalha, continua e conta pra mim aqui embaixo as percepções que você tinha com o seu corpo e não tem mais, meu amor, tá bom? Ó, continua assistindo o Alexandreismo daqui do lado, clica nos vídeos aqui do lado pra vocês se desconstruindo, abrindo cada vez mais a sua cabeça e pensando que, meu Deus, eu posso, eu posso, eu posso, eu posso, você pode, meu amor. Um beijo, um beijo, e até o próximo vídeo.